Olha aí, de volta, hein? De volta com você aqui na sua TV Horizonte, canal 30.1 TV aberto, TV aberta, melhor dizendo, e você participa com a gente também pelo YouTube e pelo aplicativo Rede Catedral. Só baixar aí no seu smartphone o aplicativo Rede Catedral aqui no seu Abrindo o jogo. Tá certo, pessoal? Daqui a pouquinho a gente vai falar aqui da finalíssima, hein? Da decisão América e Atlético. Primeiro jogo, 0x0, joguinho fraco, mas daqui a pouquinho a gente vai repercutir um pouquinho do jogo. Vamos falar antes aqui da família dos devotos, da piedade, olha, que contribui muito para cultivar a fé com obras importantes dentro da nossa igreja. Em especial, gente, a questão do santuário, a revitalização, manutenção do santuário, os nossos meios de comunicação. Santuário lá em Caeté, de Nossa Senhora da Piedade, que é maravilhoso, viu? Um abraço lá também para todos que estão sempre contribuindo no santuário para que tenhamos aqui as missas transmitidas pela manhã às 9 horas, às 15 horas também. Todo dia tem missa direto do santuário lá de Caeté. Padre Felipe e Padre Wagner Calegari, um abraço para eles que estão lá sempre também acompanhando aqui a TV Horizonte. Então, para você que participa dessa família, muito obrigado também, porque você ajuda a fazer o bem a muitas pessoas. E assim, gente, as doações são gestos de solidariedade, dedicados a quem? A quem mais precisa, os mais pobres, e também a fé cristã católica em nosso estado, em Minas Gerais. Então, te convido naquele QR Code ali, para que você possa fazer a leitura dele, será encaminhado para um site, lá vai conhecer tudo sobre a família dos devotos e vai poder nos ajudar também do seu jeito, a sua maneira, com a quantia que você pode. É você quem escolhe aqui. E a gente, o pouco com Deus é sempre muito e a gente vai crescendo devagarinho graças à sua escolha. Não pode, não consegue, não tem aquela habilidade, aquele conhecimento. Pelo QR Code, está na tela aí, a Fernandinha colocou, 3319-6111. 3319-6111. Para você ligar o código diário, é o 31 para você, assim como eu, também fazer parte da família dos devotos. Tá bom, pessoal? Vamos lá, então? Final do campeonato, menino. Eu esperava chegar aqui e falar, gente, um jogo emocionante, 4x3, 3x2, 3x1, não, gente. Um jogo xoxo, ruim, de dois times que não queriam nada da Equadora. Não parecia nem final, nem final parecia o jogo. Vamos trazer os melhores momentos aí, põe na tela para a gente, por gentileza, Xelinha, os melhores momentos de América e Atlético, enquanto a gente conversa. Tem, tem alguns aqui, viu, gente? Tem alguns, alguns melhores momentos. O editor mandou bem, hein? Pessoal aqui da TV Galo que conseguiu recuperar alguns lances desse jogo aí. Tem esse chute no TTI, teve um desvio, aquela coisa toda, mas vamos começar aqui. Ô, Vitão, eu também achei, o Vitão até citou isso, duas coisas. Primeiro, o Cuca estava bravo na coletiva, não tem que ficar bravo, Cuca. O time jogou nada. O time jogou nada, o jornalista vai perguntar, ele vai entender por que foi daquele jeito, qual foi a estratégia que você queria adotar e tal, porque pareceu que o Cuca queria levar o jogo lá para o Mineirão mesmo, a decisão lá para o Mineirão. Ah, isso para mim ficou muito claro, Paulinho. Pois é, também achei, ficou bem claro. Só que ele não gostou muito, né, daquele que foi perguntado. E também, a gente vai falar mais do Atlético nesse bloco, daqui a pouquinho o América, mas me pareceu também que o time no segundo tempo deu uma pregada, hein, Vitão? No caso, o Atlético, hein? Também. É, tem a questão também de você jogar metade do tempo com um a menos, né, e a gente sabe, num futebol tão corrido e tão pegado, isso desgasta, é um time que vinha de uma semana inteira, que é o América, de treino contra outro que jogou na quinta da noite, nas circunstâncias que a gente viu. O Atlético chegou em Belo Horizonte, era que quase 10 horas da noite de sexta-feira, descansou ali no sábado e foi jogar no domingo, até por isso que eu comentei antes, eu achei que o Cuco errou na escalação, não só nas opções, mas também de alguns jogadores, ele poderia ter segurado mais, ter colocado uns reservas, porque o Atlético é bom, dá para ele ter segurado o empate e preservado alguns jogadores que teriam fôlego, aí esses titulares eventualmente lançaria no segundo tempo. Então eu acho que ele poderia ter feito essa estratégia, mas pelo contexto do time dele, do jogo de quinta, tem um jogo de quarta contra o Serra Portem, que eu duvido que ele vai poupar muita gente, não acredito, mesmo por causa da final, é o jogo que vale a primeira colocação e pode até ser primeiro colocado o Libertadores no grupo dele, de imediato ele sai de Palmeiras, Flamengo e São Paulo, isso aí já é uma grande coisa. Você não pode correr esse risco de trombar com o Flamengo já nas oitavas de final, Palmeiras, não é que não vai ser eliminado, mas é melhor evitar. Então o Kuka poderia ter preservado mais alguns jogadores, ter optado por uma escalação melhor, ele jogou com três zagueiros, mas não jogou com três zagueiros, o Réveno foi terceiro zagueiro, foi de volante, foi mal, o time não atacou e também não foi atacado, porque o América também foi uma postura, também não foi para ganhar, então ficou esse jogo muito ruim. Quem estava no domingo, no meu caso, eu tive que ver por questão profissional, mas se eu estivesse vendo por ver, com certeza eu ia para um dos outros dois clássicos que estavam rolando no mesmo momento, que era o Corinthians e Palmeiras e Inter e Grêmio, porque o América e Atlético foi muito ruim. Ô Natália, mais uma coisa aqui, dentro que o Vitão também comentou aí, e analisando aqui outras situações, vou pegar um exemplo, tá gente, assim, não que seja isso, mas você vê o Palmeiras hoje, o Palmeiras ele poupa jogadores, porque também estava jogando a cada 48 horas e tal, mas mantém o esquema, mantém o modelo de jogo, né. É, ontem me estranhou, porque assim, não é, eu não vou nem entrar aqui na corneta de falar que inventou, não é isso, ele teve os motivos dele lá, enfim, ele tomou uma decisão e mudou, mas ele mudou demais, ele botou três laterais no campo, o Arana jogou lá, já jogou lá, mas não é o Arana que a gente está acostumado a ver, sabe que não é a mesma coisa, né. Ele botou os três volantes, aliás, os três zagueiros, mas o Hever jogou de volante, então assim, ele mexeu muito na estrutura do time. Em que pese, vamos ser sinceros, o time no primeiro tempo teve melhor que no segundo, né, quando tinha lá já o Arana de volante, quando entrou com o Sacha e tal. Mas não mudou demais, não, e aí o Atlético estava muito lento ontem, Natália. Também achei, Paulinho, achei que mudou demais. E eu acho assim, o Kuk, ele tinha condições de rodar esse elenco, descansar alguns titulares e manter a estrutura que vinha dando certo, né. Ele disse, inclusive, na entrevista coletiva, que a escolha pelo Hever era até uma questão da bola aérea do América que seria muito forte, então ele dava mais estatura defensiva ali dentro da área, mas acabou que o América não conseguiu atacar o Atlético e aí o Atlético ficou estéreo, né, ficou muito lento na saída de bola, porque claramente o Hever naquela posição não conseguia fazer isso. Então me incomodou muito ele optar por improvisar um zagueiro, tendo um lateral de origem, um lateral não, um volante de origem no banco, como era o caso do Alan, que vem revezando já com o Jair e era o titular até o Jair se recuperar. Me incomoda muito, por exemplo, ele optar pelo Arana lá, não era bem um ponto esquerdo, mas atuando mais ali por aquele setor e não dar chances ao Marrone. Então eu acho que ele poderia ter rodado a equipe mantendo a mesma estrutura, colocando jogadores que já estavam bem, como é o caso do próprio Marrone, que fez grandes partidas ainda naquele período lá do time alternativo e que estão descansados, né, porque são jogadores que estão com fôlego. Então eu acho que ele pecou não na rodagem, mas na escolha de quem seriam essas pessoas poupadas ou não e também no esquema. Eu teria mantido o mesmo esquema com algumas peças diferentes e sem muita improvisação, porque apesar de, também ficou muito claro para mim que o objetivo era levar o resultado lá para o Mineirão, eu acho que o Atlético tinha enormes possibilidades de ter feito pelo menos um gol, se aí o Cuca não tivesse inventado tanto, já dando uma leve cornetadinha aqui. Ro, Vital, essa questão também que a Nath colocou, o Cuca não gostou, nosso colega lá, o Paulo Roberto Lagares, até perguntou para ele, ele falou, pneu sul e pronto, acabou, ponto final, segue a entrevista coletiva. Mas que perdeu a profundidade? Perdeu. Não é só pelo fato de não ter o Keno, é de não ter aquele atacante na esquerda ali, né, então ele bota ali o Dodô, bota o Arana e vão jogar com quem ali, né, então e o Hulk foi muito mal no jogo, acho que ele sentiu falta também, o Hulk, parecia que a bola morria nele toda hora, né, porque ele parava assim, pensava, rodava para lá, girava o corpo e só via o Savarino entrando na direita e tal, então assim, me pareceu um pouco perdido também, né, Vital? Eu achei que o time do Atlético todo estava meio perdido, por conta de tudo que já foi dito aí pela Nath e pelo Vitor. O Atlético entrou com uma formação esdrúxula, na minha opinião, eu acho que o Kuka, ele não cumpriu o que ele prometeu naquela coletiva após o último jogo da Libertadores, que ele disse que iria com força máxima, o que não era exatamente o mesmo time da Libertadores, mas que ele iria com força máxima. Para mim, ele não foi com força máxima, até acho que o Hulk, por exemplo, deveria ter sido poupado. O Guga foi um outro jogador que me estranhou muito ter sido escalado, porque também foi um dos que mais sofreram com os efeitos lá do jogo na Colômbia, ele próprio foi para a coletiva, ele foi entrevistado depois do jogo e falou disso, foi a pior situação da vida dele como atleta, então eu esperava que outros jogadores ontem tivessem sido poupados. Eu acho que o Kuka errou também quando escalou o time e poderia ter, por exemplo, colocado o Marrone lá para jogar na ponta, a Nath já lembrou isso bem aí. Eu acho que o Atlético tem muita peça à disposição, muitas variações possíveis e o Kuka ontem foi, no mínimo, assim, invencionista. Eu acho que se tivesse dado certo, se o Atlético vence o jogo, faz um a zero que seja e a coisa se encaminhasse bem, se a vantagem tivesse sido ampliada, todo mundo estaria aqui agora considerando e até aprovando a ideia do Kuka. Mas como deu errado, meu amigo, aí a gente vai criticar mesmo. Eu acho que deu errado. Ele foi para a coletiva ontem e a pergunta inicial foi, né, se tinha dado certo ou errado. Ele disse que deu certo sim. Não, Kuka, não deu certo ontem. O Atlético, jogando como jogou ontem, não vai ganhar do América e pode, sim, perder o título. Bom, aí para mim até evidenciei que deu certo porque ele foi para empatar e ele empatou. Se ele foi com essa cabeça para empatar, para ele deu certo por isso, porque ele empatou. Acho que ele estava com isso na cabeça, enfim. É, mas se o time joga mal, uma hora o empate não vem, não. É bem a derrota mesmo. É o que eu estou dizendo é o seguinte. Mas ele tirou no intervalo, né? Deu muito certo, mas ele só deixou 45 minutos. Então, assim, achei um pouco hipócrita dele dizer que não, o esquema era exatamente aquilo que ele queria. Se fosse, ele não teria tirado o Hever no intervalo. Achei também que o time perdeu muita profundidade também porque o Dodô ontem não conseguia fazer os cruzamentos como o Arana consegue. O Dodô ontem estava muito mal na hora de cruzar, então perdeu também até a possibilidade da bola aérea que muitas vezes acaba sendo um recurso. Antes de chamar o intervalo, ele vai explicar, então, o Kuka, o que ele tinha de ideia. Ele falou na coletiva, a gente vai trazer para você aqui. São opções que você tem, né? O Hulk não estava conseguindo encaixar o espaço dele. Tentamos ele pelo lado esquerdo para ter uma referência à frente, né? Que é esse homem que prende a bola, que venha também fazer um pouquinho mais o encaixe na saída de jogo, né? Que é o Sacha. Pusemos a velocidade do Savarino, depois a velocidade do Tardelli. O Keno, o Iorra é um jogador também, rápido, que sabe fazer essa função. Então, o que aconteceu? Sim, sabe, você trocou o Hever pelo Jair. É uma coisa natural. O Hever jogou muitas partidas comigo, sendo o Líbero e o Volante, contra o São Paulo, contra uma série de equipes no passado, ele já fez essa função. Então, é uma coisa natural. E o Arana fez um quarto homem pela esquerda. Ora ele, ora o Nacho, formavam um losango com o Hever, com o Tietê, com o Arana, com o Nacho. No primeiro tempo, as coisas fluíram bem, assim. Então, eu não vejo... Parece que fez um monte de mudanças. Trocou-se o Hever pelo Jair e trocou-se o Arana pelo Keno. Depois, pôs-se a velocidade do Iorra, pôs-se a velocidade do Tardelli. Infelizmente, ficamos com um jogador a menos, né? E nós tivemos que fazer a troca de um volante, que provavelmente seria a entrada do Vargas ou a entrada do Marrone, como outros aí já insinuaram antes que eu poderia ter feito. Tá aí, então, o Cuca explicando. A gente vai para o intervalo. Daqui a pouco a gente continua aqui, bater esse papo sobre o Clássico. A gente vai para o intervalo.